Estão convocados para o desafio do Round 6 Miau Já vendei o pegueiro O que eu tô fazendo aqui? Eu queria fazer uma aqui também De um querzinho Eu só tava comendo no sobredoite de presunto e da banana E eu também tava em casa jogando meu videogame Filha, é você Tu era minha mãe, mas não é agora É a Harley Quinn Não, mas agora é a hora de tu voltar pro bem Pro lado do bem Eu não quero, eu quero ficar com a Harley Quinn Ela é minha vutudeira mãe Olha, dá um tempo pra ela, deixa Ai, o que a gente vem fazer aqui Na final, hein Olha O que? Mais um desafio? É de comida? Você tem que pegar um objeto de cada vilão Da mulher gato Vocês vão pegar qualquer peça da roupa dela Do coringa Vocês vão ter que pegar o martelo dele E da irmã do It A Ita Vocês vão ter que pegar a tiara Quando vocês conseguirem completar o desafio Vocês vão ter que trazer esses objetos até mim Só assim Vocês vão ganhar o desafio do round 6 Que? Mas espera Que desafio é esse? É de comida O que? Ah Eu não sei Onde é que a gente tá? Eu escondi a gente dos vilões Tá bem aqui, Requina É É da Ita Do coringa E da mulher gato Puxa, agora a gente vai ter que decidir Em qual buraco a gente vai entrar, né? Ah, eu não sei Tá, crianças Vocês podem começar por vocês É, mas vamos com o áudio, Crisinha Ah, e lembrando Lembrando Que o round 6 falou Que tem que pegar da Ita A tiara Mulher gato pode ser qualquer peça E o coringa é um martelo Vai ser difícil o coringa pra vocês Acho melhor vocês pegarem uma das duas Tá, eu acho que eu vou escolher aqui Ah, caiu na mulher gato Mulher gato Pode ajudar, né? Mas eu acho Eu acho que a gente pode pegar o laço dela Ah, vocês podem pegar o que vocês quiserem O importante é pegar o objeto É, compre É, compre Mas ainda mais Que a gente tem até um plano, né, Diocertinho Você vai levar o plano Fala aí qual é o plano Quero saber Vai levar o plano É que não está aqui Eu vou distrair ela E eu vou pegar alguma coisa dela, é claro Tá, enquanto um passa o charme E o outro vai lá e pega Tá Combinado Toca aqui, toca aqui, toca aqui, Alice Toca aqui, Diocertinho Vamos afastar pra vocês, eu acho que é o buraco de vocês Vai Um, dois, três Mulher gato Tá lá atrás Ele é o nosso plano Né, tu distrai e eu pego Vai lá Boa sorte Mulher gato O que? Jokertinho? Trouxe notícias do seu pai? Por que notícias? Eu estou lavando minhas roupas pra ficar sequinha Porque sabe que um gato não gosta de água, né? Miau Cadê o Joker? O que é que você veio trazer? Recado dele? É isso? Não, deixa eu te ver Falar um pouquinho contigo O que? Não veio aprontar comigo, né? Não, saudade, saudade Saudade? Hum, miau Eu peguei, meu amor Ela pegou minhas roupas Eles voltaram A gente não... Como é que foi? Não conseguiu, tá certo? Foi meio diferente Ela tava num lugar lá E a gente pegou Até que vocês são uma bela dupla, né? E tu conseguiu usar teu charme? Aham Deixa eu sacar aqui, olha E ela ficou olhando pra ele Então tá Vocês conseguiram cumprir o de vocês Parabéns Agora pode ser a Arlequina Né? Vocês ficam pra lá E a Arlequina vai ali Então, Arlequina Tu pode ir na Ita Eu acho melhor Vai ser mais fácil E não esquece É a Tiara, tá bom? Tá bom Vai lá Tu vai conseguir, Arlequina? Vai Posso falar, tipo, a mim? Lá se foi, Arlequina Nem tá aqui Ela vai conseguir Ah, ela vai conseguir, claro Tu não conhece a tua mãe Megas, encontrei ela Vamos ver se eu consigo Ela tá dormindo Não, faça um barulho Ah, te peguei Hum, bobalhão Parece que eu não te vi O que que tu tá fazendo aqui, hein? Eu vim dar um passeio Na praça E, Arlequina Falando nisso Eu não tinha te visto Ainda conta tá diferente Tô mais bonita Parece outra pessoa Tô esperando o It Aquele bobalhão Que entrou ali Pra pegar um pão pra mim Que eu tô com fome Caralho, eu tava tirando o cochilinho O que 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 tu quer? O que que tá fazendo aqui? Ah, eu vim dar um passeio Vim ver como é que tá Bonito o dia Na frente da casa dos meca-loucos Cadê a Valéria Eu tenho uma surpresinha aqui pra ti Sério, Aliquina? Começando a gostar, Aliquina Uma coisa muito gostosa É de comer? Ai, então, Aliquina Fecha os olhos que tu vai ver Fecha os olhos pra aqui Se eu me dar logo Fecha que eu te mostro Hum, tá bom Eu vou fechar, hein Mas não tem pra me enrolar, Aliquina Não, vai adorar Tá, fechei o jalinho Um, dois, três Vamos ver na minha mão Aliquina Aliquina, sua papaião Aliquina, ela me enganou Por que que todo mundo me engana? Aliquina, ela conseguiu Viu, Aliquina? Tá provando que ela é velha Aliquina, eu mostrei pra ela Tem o sol Hum, o sol? Mas agora O teu tá dificultado, Aléria O quê? É o Coringa Ah, é verdade Tá conta, tu tá conta Ah, eu tô sim Mas esse Coringa é... É malvado Olha o que ele fez contigo, né, Aliquina? Eu confio do que ele fez contigo Ele conseguiu te transformar totalmente, né? Safadinha E tu tem que pegar o bastão dele ainda mais Ah, é verdade, Martelo Então vamos pra lá Sério, vai Que eu vou entrar no buraco Ensortam por mim E vai dar tudo certo Que eu vou dar um chute nele nas canelas E acaba com ele Isso aí Então foi Três, dois Ai, a Valeria foi Eu acho que ela não vai conseguir Porque é bem difícil Consegue sim Ela é muito esperta É, acho que não acho Vai, vamos ver Vamos esperar ela voltar Mas vai dar tudo certo Ah, puxa Cheguei pro meu desafio, Megas E agora cadê o Coringa? Eu preciso encontrar aquele martelo Puxa O Coringa tá bem ali Ai, hein E ele não nos grunda aquele martelo E agora? Hum, tá lustrando aquele martelo Que tanto Que lindo Ah, que dor de barriga Ah, dor de barriga Vou ter que ir no banheiro Ah, e a minha chance Ele tá deixando Ele tá deixando o martelo ali Ah, eu nem acredito Vem, Megas, vem Eu vou pegar o martelo Que tá bem aqui Ah, eu acho que ele não vai me ver E eu consegui pegar o martelo Ah, 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 ah Ah, ah, ah Não, não vai me ver Ah, ah, ah Irmã, volta a mão com as minhas toças Ah, Turquina Eu tudo certo, não te falei Falei que ela dava conta Não te falei Ah, aquele Coringa não é de nada Na verdade não foi nada fácil Vou confessar pra vocês Turquizinho, vem pra cá Agora a gente tem que esperar Os soldados do round 6, né Ai, gente, tá com tudo aqui Não tem que ter medo A gente conseguiu cumprir Esse desafio Espero que ele não nos dê outro E se der também Nós somos os megalocos Vai dar Então vocês conseguiram Completar o desafio Agora me passem os objetos Ai, vai, vai Leva lá, leva lá O desafio, vai Calma, calma Todo mundo conseguiu Porque a gente é muito bom Isso Com certeza, né, Requina? Com certeza Nós demos conta Então vocês conseguiram Completar o desafio Sim Agora tem uma outra missão Pra vocês Outra missão? Qual? Vocês vão ter que devolver Para os vilões Não, como você vai devolver? Ai, não tem como Vai ser difícil Pode pegar, pode pegar Turquizinho, dá um jeito Vai lá Dá um chute na canela dele Agora se virem Não E agora? O que a gente vai fazer? Vai, vai dar um jeito Com certeza Ele foi embora Olha só, Requina Mas e agora? Ele deixou a luva Não, na verdade A gente conseguiu Cumprir esse desafio Mega, deu tudo certo Sim, é Um dia o que ele podia ter dado Um chute naquela canela dele É, é Olha a marreta na cabeça Então, Mega, sim A gente conseguiu Cumprir o desafio Não foi fácil Mas a gente conseguiu Então já vão deixando Muito like Se inscreve no canal E aguardamos você Amanhã no próximo vídeo Mega Loco Ativar E aí E aí Legenda Adriana Zanotto